Chico Bento em Mentira Peguei um peixão desse tamanho Sei, agora me conta aquela do papagaio Você tá duvidando? Tô, se você pegou um peixão desses, onde é que ele está agora? Peguei, mas ele ficou me olhando com uma cara de tanta tristeza que eu devolvi ele pro Rio Que mentira Não é não, é sim É não, é sim É não, é sim É não, é sim O que está acontecendo aqui, meninos? É que o Chico está inventando uma história cabeluda O quê? Não é não, padre Eu só disse que peguei um peixe desse tamanho Viu só? E que eu fiquei com uma dó danada dele e devolvi o peixe pro Rio Que mentira, Chico É não É sim Já pra igreja, vai rezar pra aprender a não mentir mais Um garoto deste tamanho me pescou e me devolveu pro Rio porque teve dó Que mentira Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Tchau 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 Tchau